O ex-presidiário Edson Pavoa Soares, de 42 anos, foi morto a tiros em frente a um bar no centro de Sarandí. Ele estava em um orelhão no cruzamento da rua Jaçanã com a Pedro Galindo Garcia, quando dois indivíduos em uma moto preta chegaram e atiraram três vezes a queima-roupa. A vítima foi alvejada na cabeça e morreu no local. Um cliente do bar que estava próximo ao ex-presidiário no momento dos tiros também foi baleado no pé, mas sem gravidade. Segundo testemunha, foi uma falcão preta que passou e efetou esses disparos. Informações de que ele é um ex-presidiário, saiu há cinco dias da prisão e agora a gente está levantando maiores informações. Edson Pavoa Soares estava a menos de um dia em liberdade. Ele havia saído da colônia penal agrícola na manhã desta sexta-feira. Chegou em Sarandí no começo da tarde e cerca de 40 minutos antes de ser morto, passou pela delegacia da cidade a assinar e carimbar alguns documentos. Ele estava preso por roubo à mão armada e tráfico de drogas. A polícia militar e civil, junto com o Instituto de Criminalística, estiveram no local registrando o fato e fazendo os devidos levantamentos do crime. Foi constatado que a vítima apresentava três perfurações características de terem sido produzidas por disparo de arma de fogo, sendo uma no pescoço, uma na cabeça e uma logo abaixo do lábio inferior. E a vítima se encontrava aqui de frente desse bar, falando a orelhão, quando, conforme informações de populares, um condutor de motocicleta parou próximo da vítima e efetou os disparos. E por serem pontos vitais do corpo, os disparos atingidos à vítima, logo em seguida a vítima caiu na porta do bar e vindo a óbito no local. O corpo do homem foi recolhido e encaminhado ao IML. A autoria e os motivos do crime ainda são desconhecidos.